Olá, meu nome é Maria Joana, eu sou enfermeira obstetra e eu estou fazendo alguns vídeos e neste eu estarei falando sobre algumas dicas para você ter um bom parto. São seis dicas. Bom, a primeira dica é tenha um acompanhante. Tenha sempre alguém ao seu lado durante o trabalho de parto. O essencial é que seja uma doula, mas se você não puder, tenha seu acompanhante, uma pessoa, de preferência, uma pessoa positiva, alguém de sua confiança e que estará lá segurando na sua mão. A segunda dica é segure na mão de alguém. Aperte a mão de alguém deste acompanhante durante as contrações. Quando você estiver com muita dor, segure na mão de alguém e aperte com força. Isso vai aliviar você e você vai sentir que você pode suportar a dor porque você tem alguém do seu lado. Massagem. Peça alguém para massagear a sua região lombar. Essa massagem pode ser feita com óleo morno porque ela é bastante relaxante. Mas se não puder com óleo morno, que seja com óleo na região lombar. Essa massagem ajuda a preparar você para o bom parto. A quarta dica é o banho morno. Fique o máximo possível no chuveiro e tenha e faça um banho morno. A água morna relaxa muito durante o trabalho de parto. Além do que é higiênico. Se você evacuar, por exemplo, você já se higieniza durante esse banho de chuveiro. Uma outra dica importante é a respiração. A respiração deve ser bem compassada. Inspire assim, profundamente, lentamente, solta o ar. Lentamente você vai soltando o ar pela boca. Aprenda essa técnica da respiração ainda durante a sua gestação. Você caminha respirando assim. Inspire e conte até quatro. Conte assim, mentalmente. Segurando o ar e solte esse ar contando de cinco até dez. Solte bem lentamente o ar. Essa contagem é sempre feita mentalmente, né? Acredite. A sexta dica é tenha fé. Acredite em você. Acredite sempre que você vai conseguir ter um bom parto. Tenha um pensamento positivo. Lembre-se de que as contrações são dolorosas, mas são as contrações que faz a dilatação. E a dilatação é necessária para que o bebê possa nascer com suavidade. Que ele se deslize durante o canal do parto e que você tenha um bom parto. Durante essas contrações, o bebê é massageado dentro do útero. Então, o bebê também precisa dessas contrações. É necessário, é importante para a boa vitalidade do bebê. Então, o bebê, ele vai se deslizando dentro do útero para o seu nascimento. Então, facilita o processo do parto. E é você quem vai fazer com que isso aconteça. Bom, então é isso. Essas dicas para você ter um bom parto. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no positivo e se inscreva no meu canal. Ou se você tiver alguma dúvida, envie um e-mail para mim. mariasiqueira538.com Obrigada. E também você pode enviar-me um e-mail. Se você tiver algumas sugestões, estarei aberta para receber as suas sugestões. Ok? Obrigada mais uma vez.